Música Evidências, Chitãozinho e Chororó, linda canção né? Música Uma canção de grande sucesso, um estouro dos anos 90, falando aqui a segunda parte dessa canção. Uma canção que nos leva para os altos, hoje aqui da maravilhosa Belo Horizonte, de onde eu posso ver coisas à altura da cidade, olha que maravilha. Vamos cantar comigo? Música Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração. A canção que nos leva a querer cantar, lembrar daquele amor, aquele amor que nos deu um pé no traseiro, ou que a gente também deu também né? Essa canção que foi gravada no ano também por Leonardo Sullivan, que lançou nesse mesmo ano em seu álbum, não obteria sucesso com Leonardo Sullivan. Mas haveria um grande sucesso, já que José Augusto e Paulo Sérgio Valle escreveriam essa canção com muito carinho, até chegar nas mãos de Chitãozinho e Chororó, que ofereceu certa resistência para gravar essa canção nessa época. Música Até porque a dupla Chitãozinho e Chororó estava acostumada a gravar canções mais simples, com menos acordes e menos notas, essa canção causaria uma revolução na carreira da dupla a tal ponto que, mesmo sem eles acreditar na canção, gravaram e estouraram. Uma das canções mais bem executadas. Um álbum bem produzido aí, sobre a regência também de Julinho Teixeira, que participou, sob a produção do grande Paulo Debecho, e aí também José Homero, empresário de Chitãozinho e Chororó no ano. Quem não curtiu Evidências, hein? E da canção, né? Deixa seus comentários e diz aqui o que você já passou com essa música, que momento, o que você viveu. Vamos dividir nossos momentos aqui, porque a música é isso, é conexão. E hoje falando aqui dos altos de Belo Horizonte, dos corações, na alma da música sertaneja, hoje falando de BH. Um abraço a todos, estamos conectados. Música Já falei pra você...